Vamos direto agora aos estúdios da CBN Campo Grande e hoje quem participa comigo é ele, repórter Fernando de Carvalho. Bom dia, meu amigo. O que é destaque aí na capital morena? Bom dia, Israel. Bom dia aí para todos em Três Lagoas. O destaque aqui na capital é que está acontecendo um evento muito importante que irá investigar e tentar mitigar os impactos da rota bioceânica. O evento Rota Bioceânica e suas implicações para o desenvolvimento regional e a saúde pública está reunindo especialistas do Ministério da Saúde, da Fiocruz, da Semadesc, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui do Estado e da Fundect. Esses especialistas estão se reunindo na primeira rede estadual, é o primeiro encontro deles, para tentar discutir os impactos que é a rota bioceânica e essa nova rota de comércio que irá abrir tanto para o Brasil e principalmente para o Mato Grosso do Sul com outros países aqui do Cone Sul, da América do Sul e países da Ásia, como isso irá impactar o desenvolvimento social aqui do Estado e principalmente da saúde pública. Importante ressaltar, Israel, que no começo do século XX, quando as linhas ferras se expandiram aqui para Mato Grosso do Sul, houve bastante doenças, foco de doença por causa dessa abertura dessa nova rota comercial. E os especialistas não querem que aconteça o mesmo com a rota bioceânica, por isso que eles estão se reunindo para tentar mitigar todos os impactos que a nova abertura da rota comercial pode oferecer. Tanto impactos, como eu disse, no desenvolvimento social, como doenças infecciosas e contagiosas, tanto para os humanos quanto para os animais. Esse foi o primeiro destaque, o evento que acontecerá até amanhã. Outro destaque, Israel, que aconteceu, acabou de acabar, na madrugada de hoje, o segundo júri da Operação Omertar, a Operação Omertar que foi deflagrada em 2019, então acabou hoje e foram condenados, novamente, já Milname Filho, considerado o mandante do crime, foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe e de maneira a dificultar a defesa da vítima. Também havia sido condenado no júri passado do Matheus Martins, no ano passado. Outro condenado também foi Marcelo Rios, apontado como responsável por planejar e contratar pistoleiros para executar o Marcel Colombo, foi executado em 2018 num bar aqui de Campo Grande. Everaldo Monteiro de Assis, policial federal, também foi condenado a 8 anos de prisão e Rafael Antunes foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto por ocultar a arma do crime. Esses são os dois destaques desta quinta-feira aqui em Campo Grande, Israel.